A CIDADE NO BRASIL 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 O HOLANDEZ PRECISA DE UM CORAÇÃO VIVO O NÃO HAVERÁ UM CAPITÃO E SE NÃO HAVER UM CAPITÃO NINGUÉM TERÁ A CHAVE Engraçado o que um homem faz Para impedir seu julgamento Você também fez um trato com ele Ele trouxe o Pérola do Fundo pra você E há 13 anos você é seu capitão Tecnicamente Jack Você não conseguirá convencer ninguém Os termos aplicados a mim Aplicam-se a você também Uma alma Forçada a servir 100 anos neste navio Sim, mas o escocese voador já tem um capitão Então realmente Então será o seu fim Você teme a morte? Você teme a escuridão no abismo? Todas as suas ações reveladas Todos os seus pecados punidos Posso lhe oferecer uma fuga Por que Jack tem medo do mar aberto? Bem, se você acredita nessas coisas Há uma fera sob o comando de David Jones Há alguma ideia de quando Jones soltará essa terrível besta? Eu já lhe disse, Jack Seu tempo acabou Ela virá agora Uma terrível criatura com imensos tentáculos Que usa sucção para arrancar seu rosto E arrastará um navio para as profundezas esmagadoras O Kraken O Kraken Kraken! 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 Deviam estar sob os cuidados de David Jones Esse foi o dever dado a ele Pela deusa Calypso Levar aqueles que morrem no mar para o outro lado E a cada dez anos Ele iria em terra Para ficar junto de quem ama De verdade Mas o homem virou um monstro Para as profundezas Miserável cruel A vida é cruel Por que após a morte deveria ser diferente? Eu lhe ofereço uma chance Venha Junte-se a nós E protege o julgamento 100 anos servindo como marujo Você quer servir? Aí eu servirei Está feito E não se ouçam vozes alegres Kraken! Kraken! Que nenhum homem olhe para o céu com esperança Kraken! E que amaldiçoado este dia seja por nós que despertamos O Kraken Como sabe da chave? Isso não faz parte do jogo Você tem um débito a pagar É o capitão do Pérola Negra Há treze anos Esse foi o nosso acordo Tecnicamente eu fui capitão apenas dois anos E vítima de um curtir Então foi um péssimo capitão Mas um capitão mesmo assim Bootstrap Bill Você é o mentiroso E passará a eternidade neste navio Fico com o rapaz Noventa e nove almas Senhor Turner Pode ir à terra Mas só na próxima vez que atracarmos Seu tolo Por que fez isso? Não ia deixar que perdesse Nunca foi sobre vencer ou perder A chave Você só queria saber onde estava O que está fazendo? Eu vou matar Jones Não posso deixar William Porque se Jones for morto Quem vai fazer aquela fera parar de me perseguir? O rapaz não está aqui Foi reclamado pelo mar Eu sou o mar Dez anos eu dediquei ao dever que me incumbiu Dez anos eu cuidei daqueles que morreram no mar E enfim Podíamos ficar juntos outra vez Você não estava lá Calypso É a mesma natureza Você me amaria? Se eu não fosse exatamente como o Sul? Não amo mais você Ela fingiu que me amava Ela traiu a mim Muitas coisas você foi, David Jones Mas nunca foi cruel Você corrompeu o seu propósito E com isso se corrompeu Você escondeu o que deveria sempre ter sido meu Eu aceito nenhuma promessa Anularei o controle de Jones sobre você E não descansarei até que essa lâmina fure o coração dele Não o abandonarei E o seu destino David Jones Meu coração sempre pertencerá a você Calypso Cadena E o que não foi demorando? Ele também é muito bom Deixamento